Oi galerinha, bem vindos a mais um episódio da minha série e eu espero que você já tenha deixado o like hein Se você já deixou o like, você é uma pessoa muito legal e eu gosto muito de você e você vai poder muito participar da minha escola ninja Mas se você não deixou o like e tá esperando, oh, você tá perdendo a oportunidade hein Então deixa o seu like, se inscreve no canal e manda esse vídeo aqui pra dois amigos seus Pra eles também se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho e deixarem muitos gosteis E a minha faculdade tá ficando pronta com as skins e vocês galerinha, então deixa o like aí embaixo se inscreve no canal, beleza? É isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá bastante legal Ai meu Deus, realmente eu consegui acordar cedo Daqui a pouco eu tenho que encontrar o meu avô, ele vai me explicar as coisas que a gente vai derrotar o Kawaki né Ai tá, mas eu tenho que conversar com ela e falar que eu tô indo Ai ai, tô meio nervoso, não sei porquê, tô com um friozinho na barriga, credo? Eu nunca senti isso antes, meu Deus do céu Tá, será que ela tá acordada já? Ei, ei, ei Oi, oi, oi Pode entrar, ai eu entrei, pode entrar? Pode entrar Você tá acordada já? Não Eu fiquei acordada desde de manhãzão Mas ainda é de manhãzão Não, eu escondei mais de manhãzão ainda Ai, por que você acordou tão cedo? Ah, sei lá, não consigo dormir tanto Eu fico pensando o que o Kawaki fez comigo Ah, aquele maldito, eu vou acabar com ele Mas tá, eu vim aqui pra te falar uma coisa Eu tô indo lá agora encontrar meu avô Ele vai me explicar como que a gente vai derrotar o Kawaki, tá bom? Eu não pergunto pra você Não, eu consigo derrotar ele, pode ficar tranquila A gente vai conseguir derrotar ele De verdade? Você é tão forte assim? Ai, meu Deus do céu, sim Por que você acha que ele tá tão atrás desse olho? Porque ele quer, eu também tenho esse olho Tenho esse olho E tenho esses olhos na minha mão também, ó Ele queria, teve uma época que ele queria que eu fosse do mal que nem ele Você acredita? Ele começou a explicar um monte de coisas de vocês Falar que vocês eram maldade Que a gente era maldade? É, mas eu percebi logo em seguida Que ele que me sequestrou e me botou naquele cubico Por anos e anos, escondida É, ainda bem que você não ficou tão louca da cabeça, né? Mas tá, mas antes de ir Eu queria falar pra você não fugir daqui, tá bom? Que pra você ficar aqui, pra quando eu voltar Eu... Ai, eu não posso falar isso agora O que? Nada, nada, não posso falar isso Mas o que? Não, eu tô indo Você quer falar alguma coisa pra mim? Ah, nada Mas se quiser saber o meu nome O meu nome é Mi, tá? O seu nome é Mi? É O que? Mas tem gente que me chamava de Mi Que me chamava Não, vou te chamar só de Mi Tá bom, então Tá, Mi, eu... Tenho que te falar uma coisa O que? Bom, eu não tô fazendo isso muito por mim Você sabe, né? Uhum, por quê? Eu tô fazendo mais por você Não sei, quando eu te vi eu... Sei lá Eu sentia uma coisa diferente por você Hum, entendi E você... Ai, eu falei à toa Ai, meu Deus, que vergonha Ai, meu Deus do céu Ai, que droga Por que eu fui falhar isso? Por que eu fui falhar isso? Mi? Mi? Cadê... Cadê você? Tô aqui Aonde? Você... Você não vai me falar nada? Não, o que eu falaria pra você? Tá bom, então Eu vou olhar Derrotar o Kawaki Eu gosto de tu também Por que você não falhou antes? Ah, é por causa que eu tava com receio Com receio? É Receio do quê? Sei lá, você desconfiar Ai, meu Deus do céu Tá, eu tô indo lá então agora Eu vou me encontrar com o meu avô E eu prometo Que eu vou tirar você desse Kawaki Tá bom? E só mais uma coisa Hum Enquanto eu tiver lá derrotando o Kawaki Não foge de casa, viu? Se eu... Mais uma coisa pra você antes disso O quê? Se eu não gostasse de você Vou te falar uma coisa que é Mas eu devia ter falado isso antes O quê? Se eu não gostasse de você O Kawaki disse Pra eu colocar isso aqui Te chantagear e fazer você beber um suco Com isso aqui, ó Que que é isso? Isso é... Olha Isso é veneno? É... Poderosíssimo O Kawaki mandou E você tá falando a verdade É Então realmente deu certo Ah, isso é bom Tá bom então Eu vou lá derrotar ele E você fica aqui Não sai Não foge de casa, tá bom? E joga isso na cara dele, tá? Tá bom Pode deixar comigo Eu vou derrotar o Kawaki Por você, Mi Tchau Tchau Olha aquele Kawaki Ele não perde por esperar o que eu vou fazer com ele Então ela realmente gosta de mim Ela é meio legal Ela é diferente das tuas meninas Não sei Ai meu Deus do céu Não, eu não posso começar Ai meu Deus do céu Tá, deixa eu falar com o meu avô Vai A certeza que o meu avô não acordou a tempo A certeza mesmo Eita O que é que eu olhei sendo construído? Eita Tá, né Tá, deixa eu chegar A certeza que ele não acordou Ai meu Deus Ah Então o senhor tá aqui Ai, cheguei Cheguei a tempo, ué A tempo? Eu tô no horário, ué Eu já expliquei pro seu pai Já expliquei pra sua irmã Já expliquei pra todo mundo Como é que é o plano E você Minha irmã vai A minha irmã vai? Ah é Você não tava, né Então você não sabe sobre o plano Ai meu Deus Por que todo mundo tem que me Ai, tem que me julgar Porque você é sempre atrasado Ai, tá bom Meu Deus do céu O que é isso? A pele de geléu? É, você lembra disso Não lembra? Lembro Então, tá Ok, vou explicar mais ou menos o plano Primeiramente A Naomi vai com a gente É uma coisa que você não sabe Porque ela vai doar Sempre energia pra gente Pra vocês conseguirem doar energia pra mim Entendeu? Ah, então a gente vai fazer uma doação De energia pra eles É, ela vai regenerar a vida de vocês Não é uma doação na verdade, né? Tá bom, e aí? Aí eu vou ficar de cima E vou ficar fazendo um escudo gigante Pro Kawaki ficar mais fraco Com o meu Rinnegan Segundamente Em quatro cantos do lugar onde ele vive Vai ficar A cada canto um guerreiro meu Fazendo a parede impenetrável Entendeu? Certo Tá Aí depois Vocês Entram em ação Ai meu Deus do céu O que eu tenho que fazer? Não sei se um vai pra um lado O outro vai pro outro Provavelmente um Destrói o Kawaki de um lado E depois do outro E um tem que se certificar Se não tem clones dele por aí Tá bom E eu vou ter que usar Alguma habilidade minha Alguma coisa do tipo O que eu vou ter que fazer? Usa sempre, ó Tem que tomar cuidado Pra você sempre Usar o seu olho Pra saber se é o original Kawaki ou não Ok? Tá bom Eu vou usar aquele negócio De enfraquecer ele Isso aqui vai Isso aqui serve pra gente Recuperar a vida Lembra, né? Tá bom Lembro, lembro Lembro Tem uma regeneração muito forte Tá E a gente vai quando? Daqui a pouco? Amanhã? Como que vai fazer? Hum Aí que tá A gente vai ter que fazer um ataque surpresa Então você fica preparado Tá? A qualquer momento a gente pode ir, né? É Eu não vou falar pra você Porque pode ter Pessoas aqui, entendeu? Tá bom Então Eu vou te dar um aviso Você fica com Deixa eu ver Isso aqui, ó Isso aqui vai apitar Quando eu falar O que é isso? Você vai ver É um aparato de energia E olha isso O vovô que a Mi falou pra mim Hum Você nem sabe quem é a Mi, né? É a menina que eu salvei lá Que o Kawaki sequestrou ela Mas olha Que ela deu pro Kawaki Deu pra ela pra mim beber O que? Isso aqui é um veneno poderoso Então Ela falou que ele Falou pra ela começar A tentar me Encantar Digamos assim Sabe? Pra mim beber isso Entendeu? Ah, isso aqui eu vou jogar fora Isso aqui E eu vou salvar ela Eu vou Custo se custar Eu vou salvar a Mi Porque ela é muito importante Pra mim Que você tá rindo Você já tá gostando de outra, é? Que você tá rindo O cara é igualzinho o pai dele Para um, vai pra outra Para de mijoar Mas é assim mesmo que você é Ah, eu sou solteiro Eu posso ficar com ninguém Eu quiser, ué Então você fica saltando e saltando Sem parar Ah, o pai não é minha Que não dá certo com nenhuma delas A Nara era louca E tá com meu irmão agora A Tichuna Tá brava comigo até hoje Por não sei porquê Só porque eu chamei ela de Nara Ai, meu Deus do céu E acho que só, né Acho que Ai, tem aquela loira também Mas eu não gostei muito dela Ela não queria você mesmo, eu acho Ela queria sim Todas me querem Todas, né? Todas me querem Não é à toa, né Que chegou um monte de cartinha Pro bonitão do Saru É, não foi porque você ganhou na loteria, né? Claro que não Elas gostam de mim mesmo Aham, lógico que sim Mas sabe o que é bom? Que você não recebeu nenhuma carta de mim Então você pode apostar nela Isso é verdade, né? Ah, mas eu tenho que salvar ela antes do Kawaki, vovô Eu tenho que salvar ela, então Tá, então vamos se preparar E cuidado Porque pode ter gente observando a gente agora mesmo Agora tem uma missão importante, tá? O quê? Eu vou... Eu vou agora, lá na associação Então você vê que o... Não esquece de ficar vendo se apita ou não, ok? Tô indo lá Tá bom Ai, eu odeio essa máscara Ai, para com isso Tá Então a gente vai de hotel ao Kawaki E eu vou salvar a mim Custo que custar